O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide a cidade, um homem carregando o jarro de água, virá ao vosso encontro, Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar, O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas, Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito, E prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a benção, Partiu, entregou-lhe, dizendo, Tomai isto, tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberéis mais do fruto da videira, até o dia em que beberéis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos, Hoje celebramos esse grande momento na liturgia, Dia da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Não que esse dia não seja celebrado em todos os dias e todas as missas. Assim como a Páscoa, assim como datas festivas, a igreja quer simplesmente enaltecer aquilo que ela faz em todo o seu percurso, em toda celebração. Toda celebração é Páscoa, é Natal, é Pentecostes, é Corpus Christi, toda celebração. Mas no seu calendário litúrgico nosso, é bom destacar um momento e outro. E hoje a igreja nos chama a atenção para a Eucaristia. E eu gosto muito de falar de Eucaristia. Muitos católicos ainda precisam ser despertados, muitos cristãos precisam despertar para o significado, o real significado da Eucaristia. A Eucaristia, o próprio Cristo, nós ouvimos no Evangelho de hoje, nesta versão, o seu último ato nesta terra, junto aos apóstolos, foi durante de uma ceia, junto a uma mesa. Jesus tinha até a fama de comelão, né, que ele comia muito. Não é à toa que a gente segue os mesmos passos. Eu sou um bom discípulo, né, onde ele está indo, né. Assim, então, Jesus quis terminar o seu ápice, o seu grande momento, ali, numa mesa. E estava próxima a Páscoa. E ele vai, então, é como antecipar, ele antecipa aquilo que ele ia fazer no dia seguinte. Sabendo que no dia seguinte iria morrer, o seu corpo ali está entregue, Ele antecipa, sexta-feira, ele antecipa na quinta, dando-nos algo extraordinário. O seu corpo e o seu sangue. Isto já prefigurado no Antigo Testamento. Desde Abraão, o primeiro lá, que vai também, em vez de sacrificar o seu filho, Isaac, vai sacrificar um cordeiro, passando por todos os patriarcas, Moisés, vimos na primeira leitura, Moisés, quando fez uma, fez aliança com o povo em nome de Deus, qual foi o rito que Moisés fez, dado por Deus? pegou um sangue de cordeiro, partiu ali o cordeiro, e o seu sangue do cordeiro aspergiu sobre o povo, como um sinal daquilo, daquele pacto, daquele pacto. E desde então, os judeus, eles têm essa prática de celebrar esta Páscoa, que é esta também, esta aliança, que é esta passagem, nesta forma ritual. A nossa vida é cheia de ritos, meus irmãos. Tudo tem o seu rito. O rito, ele é necessário. Todas as culturas, todos os credos, domingo falávamos de Deus, de quem é Deus, todas as culturas têm o seu Deus, e todas as culturas e credos têm o seu rito, a sua liturgia, uma forma de cultuar. O seu próprio Deus. Podiam dizer, ah, mas podiam usar a criatividade, cada dia fazer alguma coisa diferente. Tudo bem, poderíamos até fazer. Quantas coisas diferentes você conseguiria fazer? Será que cada dia do ano você terá alguma coisa diferente? Não adianta. Não adianta achar que nós iremos, na diversidade, criar algo diferente que vai atrair mais as pessoas. E desde quando a nossa vida, cada dia, é algo extraordinário, diferente? A nossa vida é um pouco da mesma, que se repete, mas diferente do dia de ontem. Você não faz todo dia algo diferente. Faz? Não. Você levanta, come, dorme, come, dorme, come, dorme, dorme, come, trabalha, vai para o mesmo lugar trabalhar, é o mesmo roteiro, é o mesmo ontem, é o mesmo homem, assim por diante. A nossa vida também é uma rotina, que tem o seu rito, e que uma vez ou outra nós modificamos. Chega num final de semana, no sábado, nós damos uma diferenciação do que era na segunda, na terça, na quarta. Porque senão fica tudo igual. Se tudo fosse diferente, seria igual. Se todo dia fosse diferente, todo dia seria igual. O que faz ser diferente, é o fato de quê? De ser o extraordinário, e a nossa vida normal, e ali eu faço algo. Por isso a festa. Eu celebro uma festa de aniversário da minha vida um dia, mas a minha vida é todo dia comemorado. Assim o rito, o rito faz parte da nossa existência. Por isso, não tem como diversificar muito. E nós, como cristãos, nós herdamos os nossos ritos, práticas dos nossos ritos, da fé judaica, da fé dos nossos antepassados. A religião judaica, ela era uma religião sacrifical. Ela passava a sua relação com Deus, através de sacrifícios de animais. Nós ouvimos na segunda leitura isto, né? Um animal, um bode, qualquer outro animal, você pode espiar alguma coisa, você pode aproximar a de Deus. A relação cultual judaica, passava pelo sacrifício. Por isso, o templo judaico tinha altar. O altar era o lugar, o quê? De sacrificar os animais. Os sacerdotes, toda forma, então, de culto, agradecimento, pedir perdão, qualquer forma de que eu queira conversar com Deus, passava pelo sacrifício de animais. Os sacerdotes, então, imolavam esses animais, e uma vez por ano fazia a imolação do cordeiro, lembrando, fazendo memória, a paixão e a vivência, lógico, da passagem do mar vermelho. Nós herdamos, só que existe uma diferença. Nós, como cristãos, nós não mais imolamos animal algum. Diz a palavra que Jesus, uma vez por todas, Ele assumiu, por isso, o cordeiro, o animal, Ele assume, se veste desta humanidade, assume a humanidade e se oferta uma vez por todas. É isso, é este aqui está o altar. O altar, a madeira do lenho, da cruz. Quem a oferta é o cordeiro. E quem é o ofertante? Ele mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, o altar, oferta, e aquilo que a quem oferta? Ele se oferta a Deus. A partir de Cristo, nós não precisamos mais de despacho. A partir de Cristo, eu não preciso mais levar uma galinha preta, uma farofa na esquina. Eu não preciso mais levar na onda, lá na onda, no mar, umas ofertas. Eu não preciso mais fazer sacrifício de animal algum, porque Ele já o fez aqui. E este sacrifício foi antecipado na quinta-feira santa, quando Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E aí vem a palavra derradeira, final. Fazer isto em memória de mim. Se por acaso a sua mãe lá, convalescendo, morrendo, e na hora da morte te pedisse algo, você não ia fazer? Meu filho, eu quero que você vá para a igreja todo domingo daqui por diante. E você vai começar a ir, mas por quê? Não, você fez um compromisso diante lá. Diante da morte, então, alguém te pediu algo. Diante da morte, alguém, então, fez um testamento, e nós observamos aquilo que Ele quis. Mesmo que seja morto. Assim, meus irmãos, antes de sua morte, Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Aqui está o crucial, o diferente. Por isso nós, cristãos, começamos desde o início, os cristãos tinham o costume de quê? Se reuniram no primeiro dia da semana, para ouvir os ensinamentos apóstolos, para fazer a fração do pão, a fração do pão, lembra da fração? Os discípulos de Emmaus conheceram Jesus na fração do pão. Fração do pão se chama Eucaristia. Jesus, nas suas manifestações, depois de ressuscitado, sempre está ligado também à Eucaristia, a partilha do pão. Nós temos ali também discípulos de Emmaus, nós temos milagres do pão e do vinho, tudo isto mostrando o quê? Ele se faz presente a partir dali. Portanto, meus irmãos, nós católicos, de modo especial, toda igreja católica tem um altar. A diferença de qualquer igreja protestante, não tem altar. Por quê? Qual é a nossa diferença? Nós ainda realizamos sacrifício. Só que nós não realizamos mais sacrifício de animal. Nós atualizamos o único sacrifício de Cristo. A missa é, portanto, um atualizar, fazer isto em memória de mim, atualizar isto. Não é repetir, fazer de um mesmo ou outro, não. É simplesmente trazer este evento para cá. É como se nós estivéssemos, a cada missa, junto a Jesus, ali diante da quinta-feira santa, junto a Jesus na cruz, e junto a Jesus... Desculpa. Na ressurreição. É o que nós celebramos. É o nosso rito. Que esse rito está desde o século I. Nós temos escritos de século II. Lá no Catecismo da Igreja Católica, está lá escrito o que os cristãos faziam. Anos 155. O que os cristãos faziam quando se reuniam. Está lá. São Justino escreve para o Imperador. Os cristãos se reúnem no dia do sol. Ouvem as palavras dos apóstolos, dos profetas. Na medida do possível, alguém os explica. Depois, alguém traz pão e vinho. E oram sobre este pão e vinho, que se tornam pão e vinho eucaristizados. E estes, depois, também levam aos doentes e aos enfermos. O que nós fazemos não é uma invenção de agora, desde o início. Lógico que muda, modifica, mas a sua essência permanece. E o que nós fazemos, nós simplesmente atualizamos. Qualquer igreja protestante vai ter o quê? Só a mesa da palavra. Porque Lutero, no ano de 1500 e pouco, ele vai dizer que só a escritura, só a escritura salva. Só a escritura. Nós não somos a religião do livro. Nós somos a religião da palavra. E a palavra está além do livro. Nós temos a palavra, nós temos o espírito, nós temos a tradição. E isso daqui, o que nós fazemos, é fruto desta palavra. Por isso, toda missa é um sacrifício, que celebramos este sacrifício. Este sacrifício. Na história da nossa igreja, muitos padres, bispos, e outros tantos leigos, tiveram dúvidas, e que Deus, na sua enviria de misericórdia, se manifestou visivelmente. Temos muitos milagres eucarísticos. Milagres que a ciência não consegue entender e explicar. Que atestam que aqui, depois que o padre impõe as mãos, e ali faz o sinal da consagração, o que nós católicos chamamos de transubstanciação. Depois que a hoxa aqui é apresentada, e consagrada, a substância transforma. Pela ciência, se pegarmos a hoxa, antes e depois da consagração, vai ser o que? Trigo e água. Mas, para nós, acontece a transubstanciação. Aquela substância não é mais a mesma. Não é mais pão, não é mais vinho, mas sim o corpo e o sangue de Cristo. É verdade que olhar para a hoxa não parece corpo de ninguém, né? Não tem cara de corpo. Se nós colocarmos o vinho na boca, o sangue na boca, não tem gosto de sangue. Já experimentou sangue? Já experimentou sangue? Nunca chupou, não. Você nunca chupou, não. É. É. Se nós pegarmos o gosto, não tem. Mas, como dizia esses dias, os nossos sentidos não conseguem perceber, e eles nos traem diante disso tudo. Meus irmãos, a Eucaristia é o maior presente, além da prensa de Deus na nossa terra, do que Cristo deixou para nós. Não existe católico, por favor. Não existe. Não tem momento mais sagrado na existência nossa, o fato de estarmos diante da Eucaristia. Não tem. E aí, aquelas pessoas que estão se afastando da igreja, porque não podem comungar. Ah, eu sou o segundo união, não posso comungar, por isso não vou para a igreja, a igreja está me excluindo da comunhão, e eu não posso poder comungar. O que adianta ir para uma festa e não poder comer? Então, não vou para a festa. Esse aí é o chavão que muitos se usam. Católicos, se nós olharmos Jesus Cristo no Evangelho, muitos foram curados simplesmente tocando. Zaqueu olhava e ouvia. A mulher que havia a morraíza, cheia de anos que jorrava sangue, ela foi tocada quando, curada quando tocou na orla. Quantas pessoas que estavam ali diante de Jesus e só ouviram a palavra eram transformadas. Mesmo que talvez eu não possa comungá-lo, católico, nós somos a única religião no mundo, igreja, que podemos nos envolver, relacionar com Deus pelos cinco sentidos. Já falei isso para vocês e repito. nós somos o único credo, única igreja, única religião que se cultua a Deus com a totalidade do ser humano. Quais são os cinco sentidos? Audição, olfato, paladar, visão, tato. Só nós temos esta graça, nenhum outro credo, nenhuma outra igreja, inclusive cristã, tem isto. Por quê? Eu posso ouvir Deus. A palavra, outro credo também, ou uma igreja, outra tem a palavra, você pode também ouvi-la. Nós podemos, aqui começa a diferenciação, além de ouvir, nós podemos ver Deus. pede qualquer outro cristão, peça a qualquer outra religião para mostrar o seu Deus. Ele vai te mostrar um hospital, uma obra de arte, uma boa obra social, vai mostrar a palavra, mas isso não é Deus. Nós podemos ver. Pede um budista para ver Deus. Pede para um muçulmano para ver Deus. Pede para um espírita ver Deus. Pede para um protestante ver Deus. Não mostra. Nós podemos, além de ver Deus, podemos tocar. Eu vejo o Deus, porque nós afirmamos desde o início que aqui é verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. Eu posso ver, posso tocar, eu posso cheirar, embora a hoste não tenha muito cheiro, mas o vinho ainda tem, posso cheirar. Todos os sentidos. Faltou algum? Paladar. Portanto, católico, se por um momento ou outro você foi privado, você não pode comungar pela situação da sua vida, olha só, você te perdeu um sentido, faltam quatro. quantas pessoas que vivem sem um sentido físico, quantas que durante a vida perderam a visão, quantas que perderam até mesmo a possibilidade do tato, né, para doenças, quantas pessoas que não ouvem, não falam, mas continuam a viver. Nós, cristãos católicos, por um motivo ou outro, talvez eu não possa receber o corpo e o sangue de Cristo, mas você vem para a festa e você vai sim comer do doce, vai comer do bolo, de uma outra maneira, você vai ver o bolo, você vai, eu posso às vezes, quantas pessoas vão para a festa, estão em dieta, mas vão para a festa, estão lá, não vai, não vai se abusar naqueles docinhos que ficam no final ali, né, cheio de chocolate, mas ele está lá, assim, prezados irmãos, aprendamos a valorizar esta presença real da Eucaristia. Por fim, o que esse dia quer nos dizer? Por que fizemos tapetes? Esta festa nasceu na Idade Média, na Idade Média, volta do século 13, onde havia uma heresia surgindo em que alguns duvidavam justamente disso, da presença real de Cristo na Eucaristia. Começou com um padre, chegou depois a um bispo, esse bispo virou papa e aí, portanto, declamou para toda a igreja universal que pudesse ter a solenidade. Para dizer o quê? Eu creio que Jesus está vivo na Eucaristia, aqui no altar quando eu comungo ou quando se é guardada as reservas no Sacrário. Por isso, eu pego a Eucaristia e ando para poder então dizer o quê? Que ele continua vivo. Lutero, os luteranos, eles creem na Eucaristia. Eles comungam na fé deles do corpo e sangue de Cristo. Só que é diferente. Para eles, é só na hora da comunhão. Terminou a comunhão, acabou, vazou. Não tem mais. Se sobrou, se sobrou, não tem mais, não é mais. Só é o corpo naquele momento. Nós, então, queremos dizer o quê? A nossa fé nos leva a crer que ele está vivo e continua vivo em qualquer momento. Depois da consagração. Por isso, o católico passe a frequentar mais a capela do Santíssimo. Ô católico, misericórdia, desperta a sua fé. Quando estiverem com dificuldade ou com alegria, ou com o momento que você estiver passando por privacidade, as igrejas estão ficando abertas. Para quê? Para que o católico durante o dia possa simplesmente dizer Oi, Jesus. Estou aqui. É a forma visível, palpável de Deus aqui diante de nós. E nós fizemos tapetes para quê? Para demonstrar que através do meu trabalho pastoral, da minha família, estou mostrando que eu amo a Jesus. E ele ali vai passando abençoando o meu serviço, o meu trabalho, a minha vida. Eu estou demonstrando olha Senhor, eu sou do SEC, passa aqui. Olha Senhor, é a minha família que está aqui. E ele então vai passando e abençoando porque eu creio que é ele que está ali. Que Deus nesse dia possa reacender o nosso coração, despertar o nosso coração, que possamos crer cada vez mais. Desperta, católico, nós estamos diante do corpo e do sangue de nosso Deus. Ele pediu antes de sua morte que nós o fizéssemos. E uma última analogia diz a palavra de Deus que o homem quando se casa com a mulher se tornam uma só carne. A Bíblia sempre viu que Deus e nós vemos isso que Jesus é o esposo que casou com a esposa noiva que é a igreja. No casamento acontece o que? uma só carne. A Eucaristia é a celebração desse casamento onde nós noivas esposas nos unimos a uma só carne com o esposo. Ele se dando em alimento. Nós vivemos esta relação esponsal de amor e de proximidade onde o meu corpo está unido ao corpo dele e o corpo dele passa a unir a mim. E o que Deus nos uniu o homem não se separe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja louvado.